Olá, seja muito bem-vindo ao canal, bem-vindo à playlist Príncipes Reais, bem-vindo a mais uma história da vida real e da realeza, a história de um trineto da rainha reinante Vitória do Reino Unido, tanto por parte paterna quanto por parte materna, a história de Carl Gustav Volk e Humbertus, o atual rei da Suécia e chefe da Casa de Bernadotte, desde 1973. Vou parar por aqui rapidinho, só para te lembrar de deixar sua contribuição aqui com o canal, logo agora, no comecinho do vídeo, vai contribuir muito com o nosso trabalho. Obrigada. Carl Gustav nasceu no Palácio de Ága, localizado em Souna, na região de Estocolmo. Seu pai é Gustav Adolk, duque da Botnia Ocidental, e sua mãe, Sibila de Saxe-Coburgo-Gota. Ele foi batizado na Capela do Palácio Real de Estocolmo, no dia 7 de junho de 1946. Ao nascer, recebeu o título de duque de Getlândia. Seu pai morreu quando ele tinha nove meses de idade, em um acidente aéreo, fazendo de Carl Gustav o herdeiro e sucessor do seu avô, o rei Gustav VI Adolf. Ele é o mais novo de cinco crianças, sendo o único menino. Sua primeira educação foi recebida em particular no Palácio Real. Carl Gustav tem dislexia, assim como sua filha, a princesa herdeira Vitória, e seu filho, o príncipe Carl Filipe. Após concluir o ensino médio, o príncipe completou dois anos e meio de estudos no Exército Real Sueco, na Marinha Real Sueca e na Força Aérea Real Sueca. Durante o inverno de 1966 e 1967, ele participou de uma viagem ao redor do mundo, também como parte da sua formação como futuro rei. Ele recebeu o título de oficial nos três serviços, em 1968, e eventualmente tornou-se capitão do Exército e da Força Aérea e tenente da Marinha, antes de assumir o trono. Ele também completou estudos acadêmicos em História, Sociologia, Ciências Políticas, Direito e Economia, nas Universidades de Uppsala e Estocolmo. Para se preparar para ser chefe de Estado sueco, o príncipe seguiu um programa de estudos no sistema da corte. Ele estudou sobre o parlamento, o governo sueco e o Ministério de Relações Exteriores da Suécia. O príncipe também passou um tempo na Missão Sueca das Nações Unidas e na Agência de Cooperação do Desenvolvimento Exterior Sueco. Trabalhou em um banco na cidade de Londres, na Embaixada Sueca de Londres, na Câmara do Comércio Sueco da França e em uma companhia francesa. Em 1970, ele representou o rei à frente da delegação sueca para exposição mundial em Osaka, no Japão. Desde sua juventude, o atual monarca tem sido um forte defensor do movimento escoteiro na Suécia. No dia 15 de setembro de 1973, ele tornou-se o rei da Suécia após a morte do seu avô, o rei Gustave Adolfi. Ele foi entronizado no hall do Estado do Palácio Real de Estocolmo no dia 19 de setembro de 1973. Em 19 de setembro, ele assumiu a garantia real necessária durante uma reunião extraordinária do gabinete. Depois, ele apareceu perante o parlamento, o corpo diplomático e o tribunal. No salão de Estado do Palácio Real, onde foi entronizado no trono de prata e fez um discurso. Tanto a reunião do gabinete quanto a cerimônia no hall foram transmitidas ao vivo na televisão. Após as cerimônias, ele apareceu na varanda para cumprimentar as multidões reunidas. Seu avô foi o último que usou o título de Pela Graça de Deus, Rei da Suécia, dos Godos e dos Vendos. Esse título era tradicional desde que a monarquia hereditária foi estabelecida na Suécia em 1544. No entanto, Cal Gustave preferiu um título mais simples e objetivo. Simplesmente, Rei da Suécia, acabando ali a já antiga tradição. A ascensão de Cal Gustave ocorreu quando o papel da monarquia sueca estava sendo radicalmente alterado. Sob a Constituição anterior, de 1975, o rei desempenhou um papel formal na administração do país. Por exemplo, ele presidiu conselhos de Estado, assinou decisões do governo, comandou as Forças Armadas e nomeou alguém para formar um governo após a renúncia da atual administração. As novas leis constitucionais, promulgadas em 1973, que entraram em vigor em 1º de janeiro de 1975, aliviaram o rei de todos esses deveres, deixando com uma função exclusivamente simbólica. Pouco depois de se tornar rei, o novo instrumento de governo de 1974 entrou em vigor, privando formalmente Cal Gustave de seu poder executivo restante. Como resultado, ele não desempenha mais muitas funções normalmente atribuídas a um chefe de Estado, como a nomeação formal do primeiro-ministro, a assinatura da legislação e o comando em chefe das Forças Armadas do país. O novo instrumento limitou explicitamente o rei a funções cerimoniais e, entre outras coisas, a ser regularmente informado sobre assuntos de Estado. Como chefe da casa Bernadotte, Cal Gustave também conseguiu tomar uma série de decisões sobre os títulos e posições de seus membros. O rei casou-se com a plebeia Silvia Renata Somelá, filha de um pai alemão e de uma mãe brasileira, crescendo em ambos os países. Eles se conheceram nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972, em Munique, onde ela foi intérprete e rôster. O casamento aconteceu em 19 de junho de 1976, na Catedral de Estocolmo. O casamento foi precedido, na noite anterior, por uma performance do grupo ABBA, que cantou Dancing Queen pela primeira vez, como um tributo à Rainha Sueca. O rei e sua família mudaram-se para o Palácio de Drongol, em 1980. Ele e a rainha mantiveram seus escritórios comerciais no Palácio de Estocolmo. O casal tem três filhos, Vitória, a princesa herdeira, Cal Philippe, duque da Varlândia, e Madeleine, duquesa de Helsingen, gestrícia. Os deveres oficiais do rei, de acordo com um instrumento de governo de 1974, são de ser um representante em cerimônias. Ele tem doutorados honorários pela Universidade Sueca de Ciências Agrônomas, pelo Instituto Real de Tecnologia na Suécia, pela Escola de Economia de Estocolmo e pela Universidade de Abo Academy da Finlândia, além de seus altos cargos militares. O herdeiro do rei aparente, após a aprovação, em 1º de janeiro de 1980, de uma nova lei que estabeleceu a primogenitura absoluta, a primeira lei aprovada na história da Europa Ocidental. É a princesa herdeira Vitória, a filha mais velha do rei e de sua esposa, a rainha Sílvia. Antes da aprovação dessa lei, o irmão mais novo da princesa Vitória, o príncipe Cal Philippe, foi brevemente o herdeiro aparente, a partir do seu nascimento em maio de 1979. Cal Gustav é o monarca mais antigo da história sueca, tendo superado o reinado do rei Magno IV, de 44 anos e 222 dias, em 26 de abril de 2018. Ele é o principal representante da Suécia em todo o mundo. Cal Gustav é provavelmente mais conhecido como o apresentador do Prêmio Nobel Todos os Anos e também do Prêmio de Música Polar. Em fevereiro de 2023, Cal Gustav foi submetido a uma intervenção cirúrgica com tecnologia de cateter na área do coração. O Jubileu de Ouro do Rei também foi comemorado agora, no ano de 2023. As celebrações incluíram passeios por todos os 21 condados da Suécia, um banquete de jubileu no Palácio Real e uma procissão de carruagens pelas ruas de Estocolmo. O apoio à monarquia em geral permaneceu forte no público sueco, no entanto, em grande parte devido à popularidade da princesa herdeira Vitória. O rei é apaixonado pelo meio ambiente, por tecnologia, agricultura, comércio e indústria. Como muitos membros da família real sueca, ele tem um grande interesse em automóveis. O rei e a rainha da Suécia viajam frequentemente para o verão e inverno dos Jogos Olímpicos, inclusive em 2014, 2016 e 2018. O rei é o presidente honorário da Fundação Mundial dos Escoteiros e muitas vezes participa das suas atividades, tanto na Suécia como no exterior. O rei Carl Gustav, desde que foi entronizado em 1973, tomou uma série de decisões pessoais sobre os títulos e posições de seus parentes e familiares, incluindo o rebaixamento de uma irmã, elevação de vários plebeus para a realeza, rejeição dos desejos de um tio idoso e a criação de novos títulos educados suecos, o que gerou muitas críticas aos rumos que a monarquia havia tomado. Hoje, a Suécia é uma monarquia constitucional e o papel de Carl XVI Gustav como monarca é essencialmente representativo, como um símbolo unificador do seu país. Um rei profundamente comprometido com a natureza e as questões ambientais e presidente do Fundo Mundial para a Vida Selvagem. Você já conhecia um pouquinho da história desse rei? Aguardo suas preciosas opiniões, comentários, sugestões e acréscimos lá na nossa sessão de comentários. Você sabe que aqui a conclusão do vídeo é por sua conta, então estarei por lá aguardando você. Muito obrigada pela companhia em mais um vídeo e até breve!